Ah, não é o bem-me-quê? Não, é pra falar da MTV? É. Mas eu posso falar aqui no SBT da MTV, né, concorrente? Não, não. Da Astrid Fontenelle, que gracinha ela. Não, porque eu gostei muito. Você quer uma ficha? Pra mim? Pra cair a ficha? Pode só cair. Vai, vai lá ler a ficha. Olha, tem dois rapazes aqui na primeira fileira, olha. Tem um loirinho e um moreninho, de óculos e morenos. Eu gosto dos dois. O loirinho, então vai derrubar a ficha lá perto dele e faz o que você tem na MTV. Vamos ver o que que acontece. Não, é mais fácil de um ficha. Ela tava apresentando lá os prêmios da MTV. Oba! Diga que eu dei, ela diga que não vive sem mim. Eu sou uma praia. Baby, ela diga que não vive sem mim. Baby, ela diga que não vive sem mim. Eu fico nua, depois você reclama quando chama a atenção Chirinha lá, eu não venho de fazer com a canete Eu posso crer, até você não vai rodar o pontapé Baby, 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 baby Baby, baby, baby Baby, baby Baby, baby, baby 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 Ai meu Deus, ai passei mal agora, ai que coisa mais engraçada, eu nunca tinha visto o Marcelo vermelho, que coisa, roxo, posso mandar lhe dar um beijinho, aonde? Meu filho vê lá e não me decepcione, Marcelinho, dá um beijinho aqui, que maravilha, você é sensacional, sabe porque, você faz isso com tanta graça, com tanta habilidade, que fica uma coisa engraçada, gostosa, curtida, não é uma coisa que pega mal, acho que é uma brincadeira, isso é uma brincadeira que eu faço no show, a coisa melhor do mundo é poder brincar, não é, é o que eu falo, e fazer as pessoas rirem, que bem que faz rir, maravilhoso, vamos passar o VT da MTV, tem autorização, MTV, obrigado, obrigado, vamos passar o VT, vamos lá, quero ver, meu Deus, isso aqui é puro êxtase, gracinha, que maravilha, a MTV é da editora Abril, né, eu queria agradecer o convite que eu recebi da editora Abril, lamentei tanto não ter estado na festa, 30 anos, porque fui efeito, César Grande, e todas as maravilhas que ainda temos para trazer para vocês, a gente volta já.